Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levantando os olhos para os discípulos disse Bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas hai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os profetas, os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é muito bom parar com todos. O Senhor é muito bom parar com todos. Canta forte isso, vai. O Senhor é muito bom parar com todos. O Senhor é muito bom. O Senhor é muito bom parar com todos. E esse refrão ele é tão verdadeiro, que Deus faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus. Faz chover sobre os bons e sobre os maus. Nosso Deus, ele continua não fazendo acepção de pessoas. Mas olha que interessante na primeira leitura. Eu quero usar esse, essa frase. Esforçai-vos. O que é fazer esforço? Vai para uma academia. Você vai entender o que é fazer esforço. Começa na esteira. Aliás, quando eu tive esse problema na artéria, eu precisei fazer esteira, Padre Ricardo. Chegou uma hora que eu disse, não estou aguentando mais. Já deu o que tinha que dar. Ele disse, não, o Senhor pode parar. Mas eu fiz o esforço um pouco além, que se eu insistisse, ia ficar tão legal. Esforçai-vos. Esforçar. Para mim que estou tranquilo, isso aqui é tranquilo. Mas uma pessoa que está com alguma deficiência, esses poucos degraus, por isso que pede-se que se faça uma rampa para ficar mais acessível. Não com tantos esforços, mas um pouco mais acessível. Mas a ordem do apóstolo Paulo para a comunidade de Colossenses era essa. Se vocês ressuscitaram com Cristo. Por que ressuscitaram com Cristo? Porque eles eram todos pagãos. O que aconteceu com eles? Todos esses que estão agora na comunidade cristã, eles foram batizados. O que aconteceu na hora do batismo? Eles morreram. O batismo é isso da fé católica. A pessoa morre. A criança, quando ela é batizada, o pecado original, quando a água é jogada sobre ela, ela morre. E instantaneamente ela ressuscita. Quando nós também somos batizados, quando o rapaz ou a moça é batizado adulto, acontece esse movimento. Ele morre e já ressuscita. Agora, uma vez que ele ressuscitou, que ele deixou aquela vida velha, aquela vida, vai falar de homem velho, aquela vida do homem velho, da mulher velha. Qual é a ordem do apóstolo Paulo? Agora, uma vez que vocês ressuscitaram, se esforcem, se esforcem, para mim é tranquilo. Mas para uma senhora de bastante idade, isso aqui talvez ia ter que duas pessoas ajudá-la, uma pessoa segurando na mão, vai devagarzinho, vai. Vai, você vai conseguir, vai. Eu tenho uma amiga que teve derrame, e ela está tentando recuperar os movimentos. Dona Mari, acho que ela deve estar me assistindo, aí em São Paulo. Dona Mari, um abraço, viu? Hoje eu vi, a sua enfermeira mandou para mim um videozinho dela se esforçando para aprender a cortar de novo. Porque esse braço foi atingido. E aí hoje ela precisa, e a enfermeira segurando, ajudando ela a segurar o garfo para segurar aquela peça que ela ia como fosse um pedaço de carne. E ela fazendo todo o esforço para tentar cortar. Ela está tentando recuperar algo que ela perdeu. E para isso vai exigir esforço, bastante esforço para tentar recuperar. Vou repetir. Irmãos, se vocês que estão aqui no santuário, nos acompanhando pelas mídias sociais da Canção Nova, pelo sistema Canção Nova de comunicação, se vocês verdadeiramente ressuscitaram com Cristo, no batismo, naquele momento em que a graça acontecia, esforçai-vos, não existe vida nova sem esforços. Ah, eu fiz um retiro, foi maravilhoso, agora eu estou convertido. Se você não fizer esforços, você não vai sair daquela vida. E todo dia o esforço, ele tem que ser atualizado. Aí na Canção Nova, para atualizar esse esforço, a Canção Nova chamou esse esforço de P-H-N. Por hoje? Por hoje eu vou me esforçar para não usar maconha. Porque eu era viciado, padre, até o topo. Só por hoje eu não vou usar maconha. Só por hoje eu não vou ver pornografia. Só por hoje. Porque eu era viciado em pornografia. Mas por hoje eu vou tentar não mais assistir pornografia. Aí a pessoa passa o dia sem... Conseguiu? Venceu aquela... Nossa história é bem parecida. Olha, nós ralamos, né? Tivemos que nos esforçar muito para superar realidades. Eu falo porque eu conheço a história dele, ele conhece a minha. Então não foi brincadeira, não. Claro, o padre Ricardo conta o conto dele. Eu dou muita risada, porque ele é cheio de humor. Eu até gosto que ele conta para os jovens como que ele fez para superar certas realidades. Porque todo mundo acha que é fácil. Ah, eu conheci Jesus, eu fui no rejeiro. Agora está... Ei, filhinho, filhinha. Ele está falando para pessoas que tinham sido batizadas. Que já estavam na caminhada com Deus. Que já tinham passado por uma catequese rígida. Porque na época o catecomenato era rígido. Para ser batizado. Depois que eles eram batizados, Paulo está falando para uma comunidade de pessoas que tiveram toda uma formação para chegar a esse nível. Agora se esforcem. Por quê? Porque se você não se esforçar, você vai voltar. Para a imoralidade. Você vai voltar para a impureza. Você vai voltar para a paixão. Você vai voltar para os maus desejos. Estou lendo aqui o que foi lido hoje. Você vai voltar para as cobiças. Você vai voltar para tudo aquilo que você vivia antigamente. Antigamente vós estáveis enredados por essas coisas. E vos deixaste dominar por elas. Ele está falando para eles. Agora, porém, abandonai tudo isso. Ira. Irritação. Quem é irritado aqui no santuário? Não precisa levantar a mão não. Irritação. Irritação. Varia aqui cinco minutinhos para chegar. Lá você gasta duas horas. Então, teste de paciência. Vamos fazer teste de maldade. Blasfêmia. Palavras indecentes. Meu Deus. O católico. Ministro da Eugair em TV contando piada indecente. Esse ministro está longe. Não estou falando de vocês não, viu? Estou falando que é um ministro do exemplo. Tem alguma coisa errada nesse ministro. Está errado. Esforçai para não falar mais palavras indecentes. Que saem de vossos lábios. É a última coisa que o apóstolo vai falar. Não mentais. Se esforça para não mentir mais. E olha, é esforço. Eu estou passando por essa experiência. Meu carro. Tive no passado uma colisão. Com um susto. Fui vender. No negócio que fizeram lá. Descobriu que ele foi batido. Dá vontade de mentir, né? Para poder vender mais caro. Mas não tinha nem como mentir. Porque descobriram a verdade. Mas aí você tem que fazer. Eu falei, não. Tem que falar a verdade. Se vender bem. Vai cair não sei quantos por cento. Na venda. Mas eu vou fazer o quê? E eu nem tive que bater em mim. E era uma pessoa que estava indo para o culto. Ainda me deu o número de telefone errado. E eu não te conferi na hora. O cara passou a rasteira em mim. Porque me deu o número de telefone. Quando eu fui ligar o telefone não existe. E estava indo para o culto. Olha aqui. Que crente relaxado. Esse não está convertido ainda não. Porque ele não me deu o telefone correto. Você está entendendo? A pessoa que às vezes se esforça. Se eu vender. Vai cair para caramba, padre Ricardo. Mas se eu vender, bem. Se não vender, vou fazer o quê? É muito mais fácil mentir. Fazer de conta que não bateram. Passar de ludibriar alguém. Porque é o meu interesse ganhar mais em cima do carro. Eu não posso. Ainda mais eu, padre. O padre que passa a rasteira no outro. Não, filhos. Aí se eu vivo tudo isso. Eu quero ir concluindo. A gente se torna um bem-aventurado. Um feliz. Uma feliz. Por quê, padre? Porque superou essas realidades. Já não vive mais dentro desses critérios. Que o padre foi citando antes. E isso requer esforço. Repito. Sem esforços. Você vai ficar lá, ó. No primeiro. Não sei quantos anos já está aqui no primeiro. Está velho. Já cabelo branco. Não subiu degrau nenhum. Por quê? Não mudou nada. Porque para mudar tem que ter esforços. Eu acho bonito na hora que os penitentes aqui na canção vão rezar o ato de contrição. Aí no finalzinho está escrito assim. Está lá, para quem não sabe de cor. A gente coloca lá escrito. Cataizinho. Cataizinho. Aí ele lê no finalzinho. Esforçar-me para não mais pecar. Porque existe esforço. Se você não se esforçar, você vai cair de novo. Ah, padre, eu já sou super mulher. Parabéns. Já atingiu um patamar. Super homem. Não, filho. Requer esforço. Se você não der, fizer esforços, você não sai. Seja lá qual for a situação. Eu li na última quarta-feira que eu estive aqui. Aqui de Itamonte. Se ele estiver me assistindo, um abraço. Viu, filho? Não lembro o nome, que são tantos nomes que eu leio. Passa no canal. Pá, 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 pá. Era uma quarta-feira. Na hora que... Passa o canal, abre na Canção Nova. E eu estou aqui na missa de quarta-feira. Na hora que ele ligou na Canção Nova. Deus usou naquele exato momento para eu dizer a ele assim. Você que estava fora de casa, afastado da sua esposa. Estava vivendo no adultério. Volta para casa. Ele disse que instantaneamente ele tomou a decisão de voltar. A primeira coisa que ele fez. Esposa. Está aqui meu celular. Segura? Não quero mais, não. Porque é o que estava acabando com ele. O celular. O famoso WhatsApp. Oi, oi. Aí começa a desgraça. Um oi. Só um oizinho. Desgraça tudo. A pessoa estava indo direitinho na caminhada com Deus. Estava maravilhosa. Mas um oi no celular. Acabou com tudo. Voltou para a estaca zero. O homem velho voltou à tona naquele exato momento. Aquele esforço que ele estava fazendo. Já tinha subido três degraus. Voltou para a estaca zero. Ele vai ter que se esforçar de novo para chegar no terceiro aqui. Aí o que acontece? Muitos acham que não conseguem voltar para o terceiro. Aí fica lá embaixo. Ainda tem o quarto, o quinto e o sexto para chegar no topo. Porque o topo é o finalzinho da primeira leitura. Olha o que diz Paulo. Ainda no finalzinho. Aí não se faz distinção entre grego e judeu. Circunciso e incircunciso. Por quê? Inculto, selvagem, escravo e livre. Por que não se faz mais? Mas agora Cristo é tudo em todos. Essa é a novidade. Quem reina sobre nós agora, sobre esse polvinho que está aqui, é Cristo. Que reina sobre nós. Tudo em todos. Ela não faz mais distinção. Por isso que quando a gente se converte, não é mais o pecador, a pecadora ou o fulano. Não, agora é o homem novo, a criatura nova. Ontem uma pessoa me procurou ser forte. Ela disse, padre, que bom que eu caí com o senhor de novo. Que eu já estive aqui no confessionário com o senhor. E o senhor perguntou, tem mais algum pecado? E eu menti para o senhor falando que não. E hoje eu fui incomodado a voltar. Para dizer, existe, padre. É que eu estava com muita vergonha. Mas hoje eu preciso falar. Falei, fala, meu filho. Ele, plalalalalala. Aí eu absorvi, fui lá fora, dei um abraço nele. Agora você está livre. Não é mais. Olha que interessante. Eu menti para o senhor. Porque eu perguntei, tem mais algum pecado? Não, eu absorvi, né? Não tinha mais nada. Não, não mintais uns aos outros. Não mintais. Marido, fala oi, padre. Maridos. Oi, padre. Não minta para a esposa mais não, ouviu, filho? Minta mais não. Isso pertence ao homem velho. Aquele homem que era escravo lá atrás. Esposas. Também não minta para o seu marido, filha. Se pegou dez errais da carteira dele, fala, peguei dez. Fala a verdade. Você pegou? Ah, não peguei não. Pegou, filha. Você está mentindo. Assuma as consequências. Ah, eu peguei. Peguei só dez, não. Peguei seisão. Fala a verdade. Porque a gente quer ludibriar o outro. Estou mentindo? A gente quer ludibriar. Não foi eu que fiz. Não foi eu que peguei. Não foi eu que desmanchei. Não, fui eu. Não mintais uns aos outros. Não minta mais não. Quem é filho ou filha aqui? Filhos! Também não minta mais para o papai não, filho. Assuma. Que você errou. Assuma teu erro. O homem que ressuscitou com Cristo. A mulher que ressuscitou com Cristo. Já não vive mais lá embaixo. Se esforce pelas coisas do... A última pregação do Padre Léo na Canção Nova. Buscai as coisas do... A última. Porque buscar é fazer esse exercício. De subir. No caso dos esforços aqui. Porque está no alto. Está no céu. E lá não entra o mentiroso. Lá não entra o idólatra. Lá não entra o... Não entra. Vai ter que se converter. Então a gente aproveita. O enredo aqui vai se convertendo. Todos nós aqui dentro do santuário. Somos todos 100% justos. Claro que não. Mas todos nós precisamos estar nos... Esforçando. E aí vai. Os meios de esforçar. Para buscar. As coisas do alto. Leva isso para casa. Leva marido. Leva esposo. Seja sincero. Já menti muito. Não vou mentir mais não. Chega. Você é casado. Claro que não. Escondeu aliança. Mentiroso. É casado. Você está mentindo para você mesmo. Tirou para que as pessoas não vejam o que você é. Eu, Padre Ricardo. Opção. Nossa. Quem não quiser, tudo bem. Mas qualquer lugar que eu ou ele... Tem outros também. Mas quando ele está aqui comigo, eu vou falar dele. Aonde quer que a gente vai, as pessoas sabem que a gente é padre, né? Porque eu uso esse colarinho aqui, ó. Então, se a gente estiver pecando, ou eu ou ele, a pessoa vai achar na hora. Porque não tem. A gente está de preto e dá com esse colarinho branco. Fazer o quê? Para mim é uma forma até de me defender. Porque se eu fizer o errado, eu vou fazer. Todo mundo vai saber que eu sou padre. Porque mesmo que eu tire o colarinho, ainda fica com a roupa preta. Porque eu decidi isso há muitos anos. Não é porque eu quis usar preto, porque... Não. Foi uma forma que eu encontrei. De matar dentro de mim o Edmilson Velho. Estou lá no Braz, esperando os meninos lá. Aquela multidão de gente passando lá. Oi, padre. Falei, está até aqui, me acharam. Para dizer, se eu estivesse aprontando no Braz, alguém ia descobrir. Estou lá numa loja de muvuca, lá na 25. Aquela loja quente. Lá no cantinho, olhando as coisas. Oi, padre. Você é aqui? Eu falei, é. Para dizer, não tem como se esconder. Alguém vai ver se eu estou fazendo coisa certa ou errada. E para nós é muito mais responsabilizante. Por quê? Porque a gente vai ter que sempre andar na linha. Não é? Pelo menos é assim que eu acho. A minha veste, ela me faz andar na linha. A tua aliança, filho, bem bonitona no teu dedo, vai... Qualquer pessoa que vê, é comprometido. Se der de cima, vai dar sabendo que está errada. Ou errado. Porque já sabe. Essa aliança, eu fiz um casamento agora, no final de semana. É para que ela vos recordem as vossas promessas. Olha que forte, está lá no ritual. A aliança, ela vai recordar a promessa que você fez. Eu te recebo, como a minha madre comia. Essa aliança é para recordar que você é casado. Não é mais solteiro. Só isso. Entendeu? Se esforça. Aliás, vou aproveitar e mandar um recadinho. Quem tirou do dedo, volta, viu? Não, não tem por que abençoar a aliança no casamento. Para que abençoar? Só para enfeite? Não, ela tem todo um ritual bonito. Ela entra solenemente. Aí, a gente ainda coloca no dedo falando. Em nome do pai, do filho. Olha que forte. E do espírito. Ah, mas eu não gosto mais de aliança, padre. Agora eu gosto só de anelzão bonito. Mas, coloca o anel na frente da aliança bonita também. Mas, recorda que você é. Amém? Amém? Padre Ricardo, comigo, nós queremos rezar com você. Mais uma vez. Está ficando de pé, filho? Nós queremos ser uma assembleia de bem-aventurados. Deus, não sei se Deus falou ao coração da Ana para cantar alguma canção conosco. Você falou? Ministra. Vamos. Vamos. Pode pegar, padre, o microfone. Vem para frente aqui pertinho. Será que nosso senhor quis trazê-lo para a missa? Não é para ficar sentadão ali, não. É para deixar o Espírito Santo trabalhar aqui. Em favor de um povo. Um povo sedento. Se a gente tivesse uma lupa para fazer a leitura dos nossos corações, talvez a gente ficaria assustado. Assustado em que sentido? Por tudo que você está passando. Mas está de pé. Ainda está de pé. Ainda está conseguindo forças para se sustentar. Eu vi, esses dias eu estava lá. Seu Mário, o senhor está onde? Seu Mário, de Guaratinguetá. Faz assim para o padre. Está onde? Não, nem ele não. Seu Mário é um outro de Guará. Está aqui. Está lutando quando nós resiliamos, não é? Ali. No hospital. Ele está se esforçando. Para ser companheiro nessa passagem. Nesse momento difícil. É fácil para ele? Não. Ele sabe do coração dele. Do que ele está vivendo. Dos dramas que ele está vivendo. Estou falando dele porque ele disse que viria estar aqui na minha frente. Mas o que estou falando dele, talvez você. Está aqui, olha. Estou olhando, não estou vendo nada. A não ser vocês. Mas o senhor vê o que está lá dentro do coraçãozinho de vocês. A dor, a angústia, o medo, o desespero. Ai, meu Deus do céu. Está indo já para o final do mês. Mais uma mensalidade. Será que eu vou conseguir pagar mais essa? Foi tão difícil a do mês de agosto. Agora de setembro, meu Deus. O aluguel da casa, o gás. Só Deus sabe o que você está vivendo, filho. Ana, canta. Deixa Deus te atingir. Nós queremos rezar ao Todo-Poderoso. De ti, ó meu Deus. De ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede. Minha alma tem sede. De ti, ó meu Deus. De ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós. Peça, vai. Sopra em nós. O sopro que vem do céu. Sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós. Sopra em nós. Sopra, sopra. Sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Com toda a força, ó ventre de Deus. Suplica. Ó vento imperdoso. Vem nesse lugar de vento. Vem. Vem neste lugar. Fortalece o que é fraco. Fortalece o que é fraco. Com teu poder. Com teu poder. Rasgue o céu. Rasgue o céu, ó meu Pai. Sopra aqui do santuário. Em cada casa. Aqui tem Espírito Santo. Grita pra ele, vai. Vem. Oh vento imperdoso. Oh vento imperdoso. Vem. Vem neste lugar. Fortalece o que é fraco. Fortalece o que é fraco. Com teu poder. Com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai. Sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem. Vem. Fecha seus olhos. E vai elevando a Deus o seu coração. Mais alto, vai. Mais esse gemido. Mais esse gemido. Oh. Oh. Sopra. Peça isso, sopra em nós. Sopra em nós. Peça, peça, peça. Sopra em nós. Vai elevando a voz. Mais alto, vai. Sopra em nós. A partir do tamanho da sua necessidade. Ele levanta a sua voz. Sopra em nós. Sopra em nós. Não tenha medo de gritar não, viu? A casa é sua. Sopra em nós. Grita pra ele. Grita pra ele. Grita pra ele, sopra em nós. Sopra em nós. Sopra em nós. Sopra lá no hospital, Deus. No presídio. Sopra em nós. Ó, gente impertuoso. Ó, gente impertuoso. Ó, ó. Vem, que perdooso. Vem nesse lugar, bebê. Vem nesse lugar. Eu mereço o que é tanto. Qual o teu poder. Rasque o céu, meu Pai. Sopra hoje, aqui. Vem, Espírito Santo. Nós clamamos, vem. Vem, Espírito Santo. Ó, gente impertuoso. Vem nesse lugar. Fortalece o que é tanto. Como o teu amor. Rasque o céu, meu Pai. Sopra hoje, aqui. Vem, Espírito Santo. Só vocês. Ó, vento impertuoso. Clama, santuário. Vai. Você que está em casa, canta com eles. Vai. Ó, vento impertuoso. Vem nesse lugar. Fortalece o que é tanto. Fortalece o que é tanto. Com o teu poder. A luz é momenta. Fortalece o que é tanto. Vem, Espírito Santo. Fecha seus olhos. Os teus braços levantados é um sinal de quem deseja. De quem aguarda. De quem espera. Deus age. O teu vento sobra. O que é um sopro? É isso aqui, ó. Eu estou soprando. Isso é um sopro. Ele quer soprar, sobre você. Um sopro. Um sopro de vida. Um sopro de ressurreição. Um sopro de fortaleza. Hoje, quantas pessoas lá em Vaja Alegre estão orando por esse garoto, Marcos? Senhor, sopra lá em São Lourenço, na UTI. Sobre esse Marcos Paulo aqui, Senhor, de 15 anos. Sopra, sopra. Sobre a dona Roseli. Sopra o teu sopro. Sopra. Esses nomes representam inúmeras pessoas. que dessa hora estão na televisão, diante de uma TV, diante de um celular na mão, escutando um radinho, talvez lá no Pantanal, lá em Manaus, no meio da floresta amazônica. Sopra, Deus. Sopra o teu sopro. Pessoas que perderam hoje, é de queridos, pessoas muito queridas, estão desconsoladas. Sopra o teu sopro de alívio. O teu sopro de ressurreição. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Pessoas que sofreram acidentes, que deram entrada agora em urgências. em upas, esparramadas por esse Brasil. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Pessoas que estão sofrendo com hemorragias. Sopra, Espírito Santo. Pessoas que iam entrar no processo cirúrgico, mas houve ali uma hemorragia. Pessoas que iam entrar no processo cirúrgico, mas houve ali uma hemorragia. Pessoas que iam entrar no processo cirúrgico, mas houve ali uma hemorragia. Pessoas que iam entrar no processo cirúrgico, mas houve ali uma hemorragia. Ela não lembra mais de nada. A família está desesperada porque já são dias. Mas o Senhor me fala para que vocês se alegrem, porque a partir dessa missa, Ele vai recuperar a memória. As lembranças, acolham da parte do Senhor essa salvação que chega. Você me mostra uma pessoa que perdeu a fé. Você anda muito seca. Nada faz sentido. Nada mais te comove. Você era uma verdadeira pedra de gelo. Insensível para uma experiência dolorosa que te fez. Como você mesmo usa a expressão perder a fé. O Senhor está recuperando o seu coração agora. E é você mesmo. É você. Não duvide não, viu? Deus fala com você. O Senhor também está tocando no jovem que está no nosso meio. O Padre ia falando sobre as mentiras. Quando Ele falava dos maridos que tiram as alianças para dizer que não são casados. Você foi se... Como que tomando por um arrependimento profundo porque você fez uma tatuagem. Quando o Padre falava de se esforçar para buscar a vida nova. Se revetir do homem novo. Você foi como que querendo esconder essa tatuagem que você fez. Mas você fez quando você não tinha consciência. Da palavra de Deus. Do amor de Deus. E o Senhor está dizendo para você, fique tranquilo. Porque eu conheço o seu coração, o seu coração reto. Em querer fazer a minha vontade. E você foi tomado por um grande arrependimento de você ter feito essa tatuagem. O Senhor está dizendo, já está feito. Agora o que precisa mudar é o seu coração. Não tenha medo de buscar aquilo que é do alto. Agora você foi criado por Deus para buscar aquilo que é do alto. E você até mesmo, você entrou num choro compulsivo no momento que o Padre pregava. Este choro mostra o seu arrependimento. E você sendo batizado no Espírito Santo de Deus. Tome posse porque o Senhor está te dando agora a graça de um arrependimento profundo. Neste momento. O Senhor está curando uma pessoa. Quando o Padre falou compulsivo. O Senhor estava curando você de uma ansiedade. Que tem gerado essa compulsividade dentro de você quanto a comer. Você está muito acima do seu peso. Mas você não estava conseguindo com todos os auxílios mudar essa sua ansiedade. O Senhor está dando uma ordem para a tua ansiedade. Assim como Ele disse para aquela tempestade. Cala-te! Ele está dizendo para essa ansiedade que estava te maltratando. Cala-te! Uma ordem na boca de Deus e na parte do Senhor. Respira fundo. Esse tempo difícil está passando. Ele está passando. O Senhor me mostra uma pessoa que fez uma carta para Deus. Se inscreveu. Mandou essa carta para Deus. E você se alimentava de um sentimento de raiva de Deus. Para não responder a carta. E o Senhor levou você também a um descrédito da intervenção divina. Só você sabe onde está a carta. E só você sabe do conteúdo da carta. Mas o Senhor me fala, coração, que a tua resposta, ela chegou. Você achava que nunca Deus ia recordar de você mais. Você literalmente escreveu, escondeu. A tua resposta, ela chegou. E ela chega por meio desta revelação. De algo tão secreto, tão pessoal, tão íntimo. Obrigado, Jesus. Há uma pessoa que tem um problema muito sério na coxa da perna esquerda. E olha, há uma probabilidade até de amputação da perna. Acho que o Senhor está te visitando agora desse nome. É o Senhor que coloca a mão sobre a sua perna. É a salvação que deu de Deus que chega agora sobre esse lado do seu corpo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor também toca. O Senhor também toca uma mulher no nosso meio. Também provocada pela palavra de Deus. Quando o Padre falava de irritação, de maldades, de vingança. Você é uma pessoa assim. Você é vingativa. Você é uma pessoa maldosa. Mas a palavra de Deus entrou tão fortemente no seu coração. Que você disse para o Senhor. Senhor, eu não quero mais ser esta pessoa assim. E até mesmo esta úlcera que você traz no seu estômago. É decorrente de falta de perdão. Porque você não perdoa. E o Senhor está tocando você agora. Porque no momento da palavra de Deus. Você disse para o Senhor. Senhor, eu quero mudar. E automaticamente o Senhor curou esta úlcera. Provocada por esta maldade, vingança. Falta de perdões que você trazia no coração. O Senhor está dando a você agora a graça. Daquilo que o Padre Jonas nos diz. Do batismo do Espírito Santo. Que provoca conversão. Mudança de vida. É isso que o Senhor está fazendo agora em você. Mais do que curar esta úlcera. O Senhor está dando a você a graça desta conversão. Tome posse. A pessoa sofre de diabetes. E essa sua doença fez com que você obtivesse uma ferida. E essa ferida ela não cicatriza. Deus te dará um sinal. A partir da cicatrização. Todos nós sabemos que diabetes para a medicina não tem cura. Mas a tua perna ela vai ficar curada. E consequentemente haverá uma mudança no teu estado de saúde. Guarda a data. 3 de setembro. É da parte do Senhor que eu vos anuncio. Essa boa notícia. Tem uma pessoa que nos acompanha não sei aonde por esse Brasil de meu Deus. Que desde que começou a missa. Você disse assim. Porque você já acompanha as missas de quarta-feira já por um tempo. Você usou essa frase assim ó. Oh meu Deus. Me dê um sinal. Tomara que o Padre Edmilson fale o meu nome. Para eu acreditar. Eu não preciso falar. Teu desejo já foi correspondido. Ouviu. Aquilo que você esperava da parte do Senhor. Será feito. Acredita. Será feito. É o Senhor que te diz. Será feito. Eu sei que você cansou. Mas. Pega na mão do seu irmão. Um pouquinho. Levanta o braço dele. Ajuda ele. Porque nesse movimento de pegar na mão. De levantar a mão do irmão. O Senhor quer operar na vida dele. O Senhor quer levantar a fé dessa pessoa que está aí do seu lado. Ela chegou aqui carregada. Não carregada do colo. Mas. Trazida. Como. Alguém que é levado para experimentar algo. Vamos. Vamos comigo. Você vai ver. Nosso Senhor está te visitando agora. Ouviu filho. A tua graça está sendo correspondida na parte do Senhor. O Senhor também está curando uma mulher. Você há alguns dias. Você tem evacuado sangue. E muito sangue. Você já fez a colonoscopia. Você está esperando o resultado. E o medo. Tomou conta do seu coração. Até mesmo já disse. Estou com câncer. Mas o Senhor está dizendo para você. Não se preocupe. A partir de hoje. Você não vai mais evacuar sangue. Porque eu estou operando. Na sua vida. E aquilo que será comprovado pela colonoscopia. É aquilo que Deus está manifestando agora na sua vida. E o Senhor está dizendo. Não tenhas medo. Deixai toda a preocupação de lado. Porque sou eu o Senhor teu Deus. E você que veio rezando nessa intenção. O Senhor já está dando a você esta graça. De ser curada. E de você não mais evacuar sangue. O Senhor está curando profundamente você agora neste momento. Sopra em nós. Vai. Canta. Sopra em nós. Segurando na mão do seu irmão. Sopra em nós. Sopra em nós. Que você é. Somos teus filhos a paz. Tuas filhas. Estás reunidos em teu nome. Então peça com mais força. Vai. Sopra em nós. Sopra em nós. Somos teus filhos a paz. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós. É do céu que vem o sopro. Sopra em nós. Somos teus filhos a paz. Estamos reunidos em teu nome. Mais uma vez. Sopra. Sopra em nós. Somos teus filhos a paz. Somos teus filhos a paz. Somos teus filhos a paz. Oh, vento em teus filhos a paz. Vem dos quatro ventos da terra. E sombra. Ah, vento em teus filhos a paz. Oh, 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 vento em teus filhos a paz. Vem deste lugar. Oh, vento em teus filhos a paz. Oh, vento em teus filhos a paz. Oh, vento em teus filhos a paz. Vou botar as suas mãos e repetir comigo, Senhor. Senhor. Eu quero implorar ao Senhor. Eu quero implorar ao Senhor. Que esse teu sopro. Que esse teu sopro. Ele chegue lá na minha casa. Ele chegue lá na minha casa. Que esse teu vento impetuoso. Que esse teu vento impetuoso. Ele vai entrando agora na minha casa. Vai entrando agora na minha casa. Ele vai modificando. Ele vai modificando. Até mesmo. Até mesmo. O oxigênio da minha casa. O oxigênio da minha casa. Tudo que não era teu. Tudo que não era teu. Tudo que estava pesado. Tudo que estava pesado. Atraindo forças negativas. Atraindo forças negativas. Sopra agora o teu sopro. Sopra agora o teu sopro. E leva embora. E leva embora. Tudo aquilo. Tudo aquilo. Que eu aposto no Paulo. Que o apóstolo Paulo. Declarou. Declarou. Espírito Santo. Espírito Santo. Sopra. Sopra. Expulsando da minha casa. Expulsando da minha casa. Toda imoralidade. Toda imoralidade. E pureza. Impureza. Paixões. Paixões. Maus desejos. Cobiça. Cobiça. Idolatria. Idolatria. Ira. Irritação. Irritação. Maldade. Maldade. Blasfêmia. Blasfêmia. Palavras indecentes. Palavras indecentes. Mentira. Mentira. Ciúme. Ciúme. Inveja. Inveja. Vingança. Ódio. Raiva. Raiva. Egoísmo. Egoísmo. Intriga. Intriga. Divisão. Divisão. Partidos. Partidos. Discórdias. Discórdias. Espírito Santo. Espírito Santo. Sopra o teu sopro. Sopra o teu sopro. E elimina essas coisas. Elimina essas coisas. Da minha casa. Da minha casa. Porque lá. Porque lá. Mora. Mora. Uma pessoa ressuscitada. Uma pessoa ressuscitada. Que foi salva por Jesus. Que foi salva por Jesus. Faz acontecer em meu favor. Faz acontecer em meu favor. Essa obra de salvação. Essa obra de salvação. Essa obra de purificação. Essa obra de purificação. Essa limpeza espiritual. Essa limpeza espiritual. Espírito Santo. Espírito Santo. Que eu. Que eu. Particularmente. Particularmente. Quando entrar na minha casa. Quando entrar na minha casa. Eu experimente. Eu experimente. Algo de sobrenatural. Algo de sobrenatural. Que ocorreu lá. Que ocorreu lá Que o teu sopro Que o teu sopro Elimine Elimine Toda falsa doença Toda falsa doença Falsas enfermidades Falsas enfermidades Doenças espirituais Doenças espirituais Doenças sem diagnósticos Doenças sem diagnóstico Bactérias Bactérias Vírus Vírus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Organiza Organiza Todas as coisas Todas as coisas Tanto no plano material Tanto no plano material Quanto no plano espiritual Quanto no plano espiritual Porque é o teu sopro Que é o teu sopro Que traz vida Que traz vida E vida em abundância E vida em abundância E vida em plenitude E vida em plenitude Eu ainda Eu ainda Quero abençoar Quero abençoar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Todos os da minha casa Todos os da minha casa Sem exceção Sem exceção Que sejam abençoados agora Sejam abençoados agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém Se o padre Ricardo ainda tem alguma palavra Não omita Fale O senhor Trazer ao meu coração Padre Quando o senhor Estava pregando Falando Deste testemunho Que o senhor é Quando está no meio Do povo E o senhor Colocava no meu coração O que o senhor Quer realizar Hoje Nesta assembleia É a graça De ser Um verdadeiro Discípulo de Cristo Testemunha De Cristo Revestir-vos Do homem novo E ser Cheio Do Espírito Santo Eu queria convidar O padre Junto comigo Um breve momento A estender as mãos Sobre Esta assembleia Aqui As nossas mãos Foram ungidas Por Deus Para levar A esperança Para levar O Espírito Santo O próprio apóstolo Paulo diz Que É pela imposição Das mãos Que o Espírito Santo Vem Senhor Quantas vezes O padre Jonas Usou este microfone Que nós estamos usando aqui E proferiu Este vento Impetuoso Este sopro Do Espírito Santo Senhor Nós queremos pedir Agora Senhor Jesus Diante de tudo aquilo Que o senhor Realizou Por meio da tua palavra Das revelações Das curas Das libertações Senhor Nós pedimos agora Senhor Jesus Como consagrados Canção nova Juntamente com Ana Lúcia Consagrada Também Senhor Eu quero pedir Senhor Jesus Aquilo que o padre Jonas Sempre insistiu Pedir Senhor Jesus Que sejamos batizados No Espírito Santo Senhor Jesus Que este homem novo Que esta mulher nova Possa hoje Nascer aqui Senhor Que possamos buscar As coisas do alto Senhor Jesus Eu quero pedir Senhor Revista-nos Senhor Do homem novo Da mulher nova Senhor Jesus E retira realmente Dos nossos corações Tudo aquilo Que não é de Deus Tudo aquilo Que não provém A um homem de Deus Ou a uma mulher De Deus E nós queremos Senhor Jesus Traçar Senhor Jesus Esta bênção Senhor Jesus Como sinal Senhor Jesus De que o teu vento Realmente Chegou neste santuário Nas nossas casas Nas nossas famílias Que nós possamos Que nós possamos Padre abençoar Este povo Que aqui está E que abençoando Sejam todos Cheios do Espírito Santo Batizados no Espírito Santo Padre como presidente Desta celebração Que ele possa Nos abençoar Neste momento Nós os abençoamos Com este vento Poderoso De salvação De batismo De ressurreição Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém E do Espírito Santo